Ei, meu primo divino, essa foi pensando em você Quando você me deixou Aqui sozinho Chorando de santa de suor Cantando e olhando pra lua E de soledão Ai, 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 que dor Nesse peito meu Tão apaixonado Sem você aqui Ai, 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 que dor Nesse peito meu Tão desesperado Sem o seu amor Fico jogado no canto E esperando por você Em cada rosto que eu vejo É você Ai, 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 que dor Nesse peito meu Tô apaixonado Sem você aqui Ai, 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 que dor Nesse peito meu Tô desesperado Sem o seu amor Tchau, tchau Tchau